Huracão dos Mindos a Machetão Chaula das Costos Atenção, atenção Elas estão chegando Irão te atacar Chaula das Costos Tem bandida e presente? Já consegui ser otário, agora eu virei bandida Mulher não trai Mulher que fica Mulher não trai Mulher que fica Quem são vocês? É a Jaula das Costosudas Revoltada com os nomes safados Que pensam que são foda Que pensam que são bravos Que pensam que são bravos Ai otário Já cansei de ser otário Agora eu virei bandida Mulher não trai Mulher que fica Mulher não trai Mulher que fica Olha só Mulher que fica Mulher que fica Mulher que fica Mulher que fica A Chaula das Costosudas Veio só pra se vingar Se tá querendo romance Mulher que fica Pode se adiantar Porque homem é tudo igual Não pode valorizar Amigas Que que a gente tem que fazer com esses otários? Tem que trair Tem que enganar Tem que iludir Tem que esculachar Tem que mentir Tem que tornear Tem que fazer o que eu quero Pra ele valorizar Já cansei de ser otário agora Mulher não trai Mulher que fica Mulher não trai Mulher que fica Olha só Menos Mas Não Eu não quis Que me vingaria A Chaula das Costosudas Veio só pra se vingar Se tá querendo romance Pode se adiantar Porque homem é tudo igual Não podia? Tem que trair Tem que enganar Tem que iludir Tem que mentir Tem que mornear Tem que fazer o que eu quero Já cansei de ser otário E agora eu virei Mulher não trai Mulher se pinta Mulher não trai Mulher se pinta Olha só Eu não disse que me vingaria